tudo bom com vocês? espero que sim né? já começando mandando um abraço bem apertado para cada um de vocês que acompanha o canal do OGTV tá bom pessoal? no vídeo de hoje vou mostrar mais um lugar aonde era outro lixão e também foi transformado tá bom pessoal? acompanha o vídeo aí ali naquela parte de lá ó ali antigamente tinha um armazém de merenda escolar né mas pra cá tinha um armazém de cimento nessa nessa pista aqui ó nessa rua aqui ó antigamente aqui era um trilho de trem que passava aqui ó chegar mais perto aqui ó aí ele vinha de lá né e passava para cá ou e vice-versa era o trem de passageiro que passava aqui aonde tem esse meio fio aqui aqui era um muro que tinha bem alto tinha mais ou menos uns 150 metros de muro aí no caso ele ia até numa escola que tem lá embaixo mas é lá embaixo não dá pra ver daqui não é o nome da escola é Oliveira Castro aqui no caso ali tinha um portão ali ó tinha uma guaritazinha e tinha um portão mas isso já tem muito tempo tá bom pessoal nessa parte aqui ó aqui é que era um lixão ó olha como é que está só que tem bastante tempo que tem bastante tempo que já foi feito esse pequeno jardim aqui né aqui quem toma conta desse pequeno jardim é dona Candinha só que já é uma senhora bem de idade né aí ela não está saindo da rua na rua por causa desse problema que estamos tendo né olha só como é que está muito bonito estou mostrando por fora aqui primeiro porque eu queria falar da parte do trem de passageiro que aqui era um trem de passageiro que passava aqui no caso aqui né aonde era o trilho de trem só que é só para mostrar em os nomes mesmo é complicado a mente do org tv é muito muito difícil gravar nome de plantas algumas algumas que gravam porque ouviu falar muitas vezes e é bem cuidado muito bonito depois eu vou entrar ali por dentro para mostrar para vocês tá bom pessoal acho que alguém andou fazendo alguma coisa aqui ó está quebrado aqui ó essa parte aqui ó bom não sei também né pode ter caído mas tem a casinha ali ó ali eles colocavam comida para passarinho mas não sei se caiu porque esses dias passados choveu foi muito aqui aqui no espírito santo né aqui no espírito santo né aí pode ter sido isso também né passar para o lado de cá ó olha só que espetáculo isso aqui ó é muito lindo é muito lindo é isso consegui mostrar for bem de pertinho é olha que maravilha a natureza realmente é inigualável óbvio tv tá falando até difícil não grava os nomes das plantas mas quer falar difícil já tô chegando na parte aqui da frente ó aqui nessa parte aqui ó antigamente tinha uma banca de revista mas tem muitos anos que foi desativado também só desculpa o barulho aí pessoal que é na rua hein aí é barulho mesmo tem dois bancos aqui ó é só passar um final de tarde também né vou entrar aqui por dentro o pessoal que fica nos bancos aqui ó também joga lixo né copinho descartável ali ó ali ó como vocês podem ver ó caiu ó acho que deve ter caído porque choveu muito aqui já estou na parte de dentro ó é como eu falei tá bem bonito mas a senhora que toma conta aqui é uma senhorinha bem de idade eu já vi ela aqui capinando aqui né mas é como eu falei com esse problema aí ela é bem de idade aí já ela não está saindo né mas mesmo assim tá muito bonito bem cuidado se eu consigo mostrar por dentro aqui ó tem um cão de guarda aqui ó só tomar cuidado para não estragar nada também né pessoal mas aí como estava falando isso aqui também era um nichão aí também foi transformado as árvores cresceram bem aqui dentro ó e umas árvores maiores né e é tudo fechadinho como vocês podem ver ó um pé de acerola aqui ó achei uma vinha ali ó achei uma vinha ali ó se eu mostro para vocês ó a acerola ali ó ele está madurinha eu ouvi dizer que a acerola ela tem dez vezes mais a quantidade de vitamina C do que a laranja não sei se é verdade mas eu ouvi falar ali está bem grande ó isso aqui é tudo planta também ó aí termina ali tem a cerca ali ó tem mais um cão de guarda aqui debaixo ó tem mais um cão de guarda aqui debaixo ó não vou nem pegar aquela acerola ali não senão o cachorrinho vai me morder é não deixa ali pros passarinhos né pessoal e vamos nós passando aqui ó tem mais ali ó tem mais ali ó aí essa parte aqui também foi um lixão foi transformado como vocês podem ver ó tem a capacidade e aí ah pessoal passou um rapaz aqui é ele não quis aparecer não é um direito dele né então a gente não grava infelizmente ele falou assim que dona Candinha ela não tem mais condições de tá cuidando dessa área aqui né aí é por isso que tem tem muito mato também ó que ela é uma senhorinha bem de idade né aí não tem ninguém cuidando disso aqui por isso que está assim tá vendo ó tem muito mato também ó mato não é um tipo de grama né mas isso aqui eles cortavam ela cortilava direto mas tá bom pelo menos não tá aquele lixão que tava antigamente mas se Deus quiser vai aparecer alguém aqui que cuida mesmo assim mesmo assim mesmo com o mato ó tá bonito não tá feio não é melhor do que o lixo né o vídeo de hoje ó foi esse aí ó mostrando mais um lugar aonde era o lixão então que foi transformado né é infelizmente a senhorinha que cuida daqui cuidava né não pode mais mas se Deus quiser vai aparecer alguém que vai cuidar aqui tá bom então cerrando mais esse vídeo na graça de Deus espero que vocês tenham gostado se inscrevam no canal deixa aquele joinha ativem o sininho compartilhem nas redes sociais até o próximo vídeo e que Deus abençoe a todos tchau tchau tchau